Música Rádio Tupinambá É setembro, os cajueiros se enfeitam com a floragem de época O vento alegre em brincalhões redemoínios Elevam como plumas ao ar as folhas cinzas da caatinga Numa milenar despedida do ciclo das águas e do verde É neste cenário nordestinado de mais de 100 setembros atrás Mais especificamente a 10 de setembro de 1882 Que nascia José Tupinambá da Frota Aquele que viria a ser um conde romano da Santa Sé e bispo de Sobral Uma dádiva que a família sobradense ofertou ao povo do Ceará É um verdadeiro exemplo de dignidade para essa gente Que sempre trilhou e incentivou as reverências à fé E os princípios religiosos Quis os desígnios de Deus E a história dos homens registrou Que D. José deixasse o nosso convívio em um outro setembro Depois de conviver 77 anos entre seu povo Legando a todos uma essência de luz Marcos indeléveis que orientariam os rumos social, econômico, cultural e religioso Trilhados pela cidade Bem como o fervor sobralense para a construção do futuro E o ponto de equilíbrio para o devir das gerações Que fizeram de D. José o seu exemplo Encaminhado pela mão de uma igreja católica romana tradicionalista D. José primou pela educação A rigidez dos costumes E a preparação espiritual, intelectual e moral dos seus diocesanos Assim, contribuiu para a implantação de equipamentos urbanos, sociais e educacionais Que construíram um verdadeiro corredor para o desenvolvimento do município Potencializando os seus habitantes e a própria região Para saltos qualitativos junto ao cenário cearense Muitos desses equipamentos Hoje preservados como patrimônio da cidade Figuram como símbolo da história recente de Sobral Colégio Sobralense para homens Colégio Santana e Patronato Maria Imaculada para mulheres Museu Diocesano Para onde coletou peças da diocese e de toda a região Abrigo Coração de Jesus para idosos Santa Casa de Misericórdia Que ainda nos dias atuais é centro de referência em toda a região Seminário São José de Sobral Para a formação de seminaristas Que foi o embrião da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA Banco Popular de Sobral Com a finalidade de gerenciar os recursos financeiros da diocese Das entidades religiosas E facilitar o crédito aos menos favorecidos Círculo de Operários e Trabalhadores Católicos No seu salão de 20 metros de comprimento E oito metros de largura Tela e Casa de Campo da Betânia Salão destinado à escola da Conferência de São Vicente de Paulo Para meninos pobres Ordenou noventa e oito padres Dos quais quatro se tornaram bispos Escreveu os livros História de Sobral E traços biográficos de Manuel Arthur da Frota Seu genitor Enfim, o grande legado de Dom José Tupinambá da Frota Foi disseminar o sentimento cosmopolita Junto à sociedade de Sobral Influenciando sobre a necessidade De incentivar o aprender No seu sentido acadêmico Numa prova irrefutável De que Dom José Tupinambá da Frota Acreditou no futuro Acreditando o binômio saber e juventude Uma alusão de que O saber liberta O saber constrói Rádio Tupinambá 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 O que é isso?